Olá, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui e dessa vez é falando sobre o medicamento Arava ou Leflunomida, tá bom? Se você toma esse medicamento, quer saber a respeito aí de tudo, então bora assistir esse vídeo até o final. Lembrando, ó, que não esqueça de deixar o seu like se você gostar do vídeo, se inscrever aqui no canal, seguir as redes sociais do Artrite, lembrando, gente, que é muito importante o seu like, é muito importante você comentar no vídeo, compartilhar, mostrar pra quem tem problema de saúde relacionado às doenças reumáticas e autoimune, mostra o canal, mostra os vídeos, compartilha, ajuda muito o canal a crescer, conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? Bom, vamos falar então a respeito desse medicamento aí. A Arava é um medicamento antirreumático que tem como substância ativa a Leflunomida. Esse medicamento de uso oral é indicado pro tratamento de reumatismo e artrite. Uma vez que a sua ação ajuda muito a diminuir as inflamações, as dores causadas aí por essas doenças, tá bom? Os efeitos colaterais então. Pode causar infecções respiratórias, elevação das enzimas hepáticas, erupção na pele, gripe, dor abdominal, lombagia, hipertensão, angina, falta de apetite, gastroenterite, náuseas, feridas na boca, vômito, perda de peso, cãibra, sinovite, vertígio, dor de cabeça, paretesia, bronquite, tosse, eczema, coceira, erupção na pele, pele seca, infecção urinária e diarreia também. Lembrando que esses efeitos colaterais, gente, pro amor de Deus, não é que você vai ter todos os efeitos colaterais, tá? Talvez você não tenha nenhum deles, tá? É só mesmo pra você ficar a par, se tiver algum efeito, algum desses efeitos aí, tá? Então, é causado pelo Araba, tá? É a contraindicação, gravidez de risco em mulheres em fase de lactação, pessoas que têm displamia de medula óssea, não pode estar tomando, pessoas que têm imodeficiência grave, infecção grave não controlada, pessoas que têm doente do fígado, diminuição da função dele do fígado, sorologia positiva pra hepatite B ou C, e hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula e também as crianças não podem utilizar o Araba ou a Leflunomida, tá? Após iniciar o tratamento com uma dose aí, ela pode ser a partir de 100mg, que é uma dose única diária durante 3 dias, posteriormente pode administrar 20mg em doses únicas diárias, dependendo da resposta aí do seu tratamento e da manutenção, que pode cair para 10mg ao dia, tá? Lembrando sempre que é só um vídeo informativo, gente, não é pra você ir na farmácia e ir comprando, não, apesar que ele é um medicamento aí que só pode ser comprado ou é utilizado nas farmácias de alto custo a partir das receitas, tá bom? Comente aqui embaixo se você faz uso do Araba, que é o Leflunomida, se é pra qual tratamento, se você tá com artrite hematóide, se você tá com reumatismo, se você tá com torcicolo, que também ele é utilizado aí pra torcicolo, entre outros. Comente aqui embaixo, é muito importante o seu comentário e a gente se vê até o próximo artrite hematóide, muito além das juntas. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que os vídeos são de segunda a sexta-feira, às seis da tarde. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho